Deixa eu roubar ele só um minutinho. Olá, tudo bom, pessoal? Isso aí. A gente está ao vivo na reunião do treinamento. Deixa eu apresentar aqui a Érica. Está aqui a Érica. Liga a nossa guarda aqui em Brasília. Olá. Tá bom? Então, o Robert vai dar uma palavrinha para vocês rapidinho. E aí vocês continuam aí. Olá, tudo bom, pessoal? Eu acho que hoje é o dia para a gente comemorar. Hoje a gente teve o nosso primeiro diamante. Eu não sei se todos vocês já sabem. Já viram o Antônio Silva bater o diamante hoje. O primeiro diamante da Credit Club formado desde o primeiro. É o pilar da nossa empresa. Fico muito feliz de hoje estar batendo esse patamar. O Lucas Araújo também bateu o ouro hoje. São grandes premiações que a gente vem dando e acontecendo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que fazem parte da Credit Club e que vêm acreditando no nosso negócio. Porque sem vocês a gente não é nada. Eu gostaria de agradecer muito a vocês. Nosso amigo Rodrigo aqui. Bom, gente. O Antônio, para variar, pegou o telefone. Ele está ali. Vou roubar ele um minutinho só. E se prepare, viu, gente. Tem muita novidade vindo aqui. E o... Na hora que o Antônio terminar aqui... Chega aqui na luz. Na reunião do Antônio, na frente do Antônio. Boa noite. Boa noite. Está me vendo aí? Está me vendo aí? Está aí. Vou ficar mais no claro aqui. Vou ficar mais no claro aqui. Oh, Portela. Tudo bom, meu querido? Um grande abraço para você. Tudo bom. Eu estou muito feliz, cara. Eu pensei que eu ia bater diamante no final do mês. Bati hoje. E eu vou te falar para você. Oi, ó. E eu queria aproveitar aí para te agradecer que você também faz parte desse diamante. Você, o Mastrângelo e muitas outras pessoas fazem parte desse negócio. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. É isso aí. Então, gente, a gente só queria entrar rapidinho aqui. A gente vai ter uma outra reunião agora aqui com o pessoal. Temos excelentes novidades que vão surgir agora de Brasília para todo o mercado nosso da Credit Club. Infelizmente, não por conta da vinda deles aqui para resolver algumas questões importantes para a empresa como um todo. Não pude estar presente na reunião com vocês. Mas na quinta-feira estaremos online aí fazendo a nossa apresentação. Tá bom? Em breve, segurem a peteca. Vocês vão ter novidades impressionantes para o nosso empreendimento. Tá bom? Sigo aí com o Mestre Portela. Um grande abraço para vocês. Todo mundo aqui, ó. Mandando abraço para vocês aí. Vamos voltar aqui para a nossa reunião. Forte abraço para todos vocês. Nos vemos na quinta-feira. Portela, beijo para todo mundo aí. Valeu. Valeu, querido. Valeu, valeu, valeu. Abraço. Valeu, cara. Valeu. Ó, rapaz. Demais, cara. Nossa, meu Deus do céu. Fala aqui, ó. 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 Vou fechar o meu vídeo aqui. Maravilha, maravilha. Quem gostou, quem gostou, levante o braço. Quem gostou, levante o braço. O que quer dizer que o conjunto de trabalhos executados por cada um de nós, o conjunto de resultados do trabalho, de cada um do nosso trabalho, e de outras pessoas, nossos colegas, estão chegando lá em cima, no número 1 da companhia, e transformando o indivíduo em cinco meses de trabalho, em um diamante. 75 mil pontos acumulados. Alguma dúvida de que nós que estamos vendo isso acontecer, estamos trilhando esse caminho com o apoio deles, com a ajuda deles? São pontos acumulados. Eu fico muito feliz de estar presente neste momento, de poder compartilhar com vocês, de comemorar conjuntamente com o meu amigo Antônio, que foi quem desbravou a ideia e trouxe para o mundo o Robert Williams, o mundo dos nossos ambientes, e com isso criaram essa empresa, que está nos dando essa oportunidade incrível, de podermos realmente fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Ok, vou fazer de novo, olha aí. Ah, diretamente Brasília! Por favor, Antônio. Aí, Antônio. Vai aqui, Antônio. Eita, eita, eita. Eu quero aproveitar aí, Portela, para deixar um recado aí para o pessoal, que às vezes acha que as coisas são difíceis, né? Eu me tornei especialista em tirar leite de pedra. Eu digo isso porque começar do zero é comigo mesmo, cara. E eu comecei, quando eu comecei aqui nesse negócio, literalmente tinha tudo para dar errado. Aliás, não tinha nada para dar certo. É a melhor coisa que eu posso explicar. Porque na época existia um projeto, existia uma ideia, mas essa ideia não estava executada. Essa ideia não tinha nada. Quando eu apresentei esse negócio para o Jimmy, ele me perguntou, Antônio, quantas máquinas você já tem? Não tem nenhuma. Não tem nada. Não tem nenhuma máquina. A gente vai para a China para comprar as máquinas, mas não tem as máquinas ainda. Então, ou seja, em médio e longo prazo, dizem por aí que a mentira tem perna curta. Eu digo que na internet a mentira nem perna tem. Então, é melhor a gente começar um negócio falando a verdade, por mais que essa verdade possa assustar, possa magoar ou possa desinteressar alguém, mas a verdade, em médio e longo prazo, o resultado vem e é o que está vindo comigo agora. Então, hoje eu estou muito sensível. Eu estou muito sensível pelo seguinte. Porque é uma coisa na vida, eu estava lembrando aqui hoje, de um monte de gente que falou para mim, Antônio, não esquece, cara. Não vai dar mais certo. Você já quebrou no negócio. Você não vai mais para frente. Isso aí é... Para, ninguém mais vai te seguir, ninguém mais vai te acompanhar. Você teve muito problema. Daqui a pouco, quando você estiver lá em cima, vão mostrar coisas do seu passado. Eu falei, não, não precisa ninguém mostrar. Eu falo do meu passado. Eu falo, é só perguntar. Eu falo dos meus erros, das minhas frustrações, dos meus fracassos que eu tive. Mas vale a pena. Eu queria dizer para você hoje, que você está aí nos assistindo, você que está aí querendo entrar, querendo fazer alguma coisa, querendo mudar de vida. Eu queria te pedir para você, tenha paciência, tenha persistência. Cara, vale a pena, velho. Eu sei que até a sua família vai contra você, às vezes. Eu confesso que, às vezes, a minha esposa olhou para mim. Eu sei, ela não disse. Mas eu sei que a vontade dela é que eu largasse tudo e procurasse outra coisa, fazer outra coisa. E eu baixei o olho, clamei a Deus e busquei Deus no meu coração e segui em frente. Hoje eu venci mais uma etapa dessa vida. Hoje eu estou me tornando diamante dessa empresa. E eu te digo para você, eu não comprei um ponto. Eu não patrocinei ninguém. Foi um negócio conseguido literalmente na raça. Na raça. Começado do zero. Começado sem ninguém. Começado sem a ajuda de ninguém. Sem dinheiro. Lascado. Então, você pode, se você acreditar. Talvez, não estou dizendo aqui, em qualquer lugar, se você acreditar, você vai conseguir vencer. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas você vai conseguir. Então, eu quero aproveitar mais uma vez, para agradecer você também. Não só o Portela, nem o Mastranjo, mas você também, que acreditou no Portela. Porque o Portela acreditou em mim, você acreditou nele. Só que se eu coloco o Portela num lugar difícil, ou numa irresponsabilidade, ou numa furada, você também vai ser prejudicado. Então, é importante isso. Muito obrigado por você ter acreditado. Eu te digo para você, você está num dos melhores negócios da vida. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza de uma coisa. Aqui, nós podemos, nós não somos ainda a maior empresa do mundo. Mas nós vamos ser uma das maiores. Você pode ter certeza disso. Só que você aqui, cada negócio que a gente faz, é de uma transparência tremenda. Tá bom, meus amigos? Eu estou aqui em Brasília. Amanhã a gente está em Belo Horizonte. Depois a gente está em São Paulo. E depois em Floripa. E se Deus quiser, ainda vamos nos encontrar no Rio de Janeiro. Um grande abraço. Obrigado, Portela, pelo tempo que você cedeu aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. E obrigado a cada um dos meus filhos. que acreditaram, que estaram comigo, que deram essa força. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Valeu, Portela. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Pô. Vocês vão me desculpar aí, mas vocês podem conversar à vontade aí. Antônio, mete a vontade. Antônio, mete a vontade. Sem problema nenhum. Podem ficar à vontade aí. Mandarinho. Rodrigo, vai te indo lá, hein, Rodrigo? Para a praia não, mas Libra, a gente se vira. Você vai de mandarim. Vou deixar ligado. Antônio, na minha terra, pra ira, cara. Já foi. Antônio, tá emocionado. Antônio, realmente simples, de sucesso, um guerreiro. Parabéns para todos nós. Maravilha. Ele que soube aqui dentro de tudo isso. E é essa a parte mais difícil do nosso negócio, meus queridos amigos. De explicar para os nossos interlocutores, nossos candidatos, de onde vem o dinheiro que nos paga. Às vezes, aparentemente, fica visível, né? Que a renda vem de quem está investindo. Vem a comissões quando as pessoas cobram alguma coisa. Isso é uma antecipação que a empresa faz. Ela está pensando no que ela vai ganhar no teto. Isso, claro, meus amigos. Eu quero convocar todos vocês a espalharem a notícia e a continuar insistindo com os vossos amigos, com os vossos parentes. Na próxima quinta-feira, às 21 horas, nós vamos fazer uma apresentação técnica do nosso negócio. Provavelmente estaremos no meio do momento de reciclagem, de upgrade do nosso sistema para o novo sistema, né? Na quinta-feira, até sem sistema naquele momento. Nós manteremos a nossa agenda para ajudarmos cada um dos nossos empreendedores que são mais simples a saberem apresentar esse projeto para seus amigos, tá? Então, às segundas-feiras, esse setembro da semana foi a terça-feira, porque ontem quem é essa viagem do pessoal, o Rodrigo não puder aparecer e eu fiquei sem energia elétrica em casa, né? Então, fizemos terça-feira, mas na semana que vem será treinamento à segunda-feira, tá? Nós estamos tentando apresentar para vocês um treinamento sobre a implantação do sistema de cobrança de serviços e vendas com o Bitcoin, tá? Já queria dizer uma vez, mas foi à tarde, foi pouco aproveitado. Vamos refazer esse treinamento para o pessoal novo à noite, de forma gravada, para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo, tá? E tínhamos realmente esse contato, esse assunto lá em Brasília, que está sendo trabalhado ainda, não é possível você continuar no público, né? Está todo mundo querendo saber novidades e tal. Mas as grandes novidades vêm com o sistema agora, nos próximos três dias, que o senhor vai ser substituído por um vírus pela casa. Não se assustem, se vocês forem procurar o sistema e não abrir, tá? Eles vão se graduar mesmo, nos dois, três dias, para substituir as bases de toda a ferramental de internet da empresa, tá? E eu estou muito feliz com isso, que eles precisam realmente incrementar antes do movimento. Temos que estar preparados para o movimento e não ser surpresos por ele. Porque cada um de vocês, em breve, terá mil, duas mil, três mil pessoas na sua equipe, e isso será um estudo trabalhado, tá, gente? Hoje, eu vou abrir agora aqui, para dúvidas, eu tenho uma limitação de horário aqui no meu escritório, que o prédio fecha às 10 horas da noite, horário aqui de janeiro, são 21h40, vou abrir aqui cinco minutos para perguntas. Então, quem tiver uma perguntinha, coloque aí no chat, eu vou até aumentar aqui o chat na minha tela, para vocês, chat em tela grande, não tenho como aumentar a letra. Ok, eu aumentei aqui o chat para podermos... Não, será um outro link, nós vamos divulgar outro link, tá? Será um outro link, nós divulgaremos, cada sala é um link, tá? Por enquanto, cada sala é um link, tá? A gente tem que preparar a sala e entregar o link para os divulgarem. Aí é para convidados, tá bom? Hoje também podia ser para convidados, porque a informação, ela vale a pena ser compartilhada com o convidado, né? Mais uma pergunta sobre algum assunto que queira ser abordado neste momento, finalmente, neste fechamento do treinamento. Comprar Bitcoin, Cláudio, não é um assunto relacionado à Credit Club. Na Credit Club, você não compra Bitcoin, você ganha os Bitcoins. Agora, quem quiser comprar Bitcoin, pode fazer um cadastro na CoinBR, depositar para a conta da CoinBR e, tendo reais lá na conta, poder comprar o Bitcoin, tá? Olha, eu comecei a gravar essa live, é assim que o Rodrigo Mastrani não estava entrando no ar, eu não lembrei de gravar desde o começo. Eu vou ver como é que fica no ar depois, tá? É um sistema novo, eu não conheço como é que funciona, tá bom? Maravilha, maravilha. Já teve perguntas, mais alguma? Como é que aumenta a letra aqui, hein, gente? É o teu jeito, né? Pronto. Quem merece ser? Ter mil pequenas letras pequenas aqui, ó. Então, pronto. Ah, achei. Ah, agora sim. Obrigado aí, Anderson. É, eu achei aqui, ó. Agora, com a fonte de 14, vou até tirar o óculos, cara. Agora ficou bom, hein? Ah, eu aumentei para todo mundo? Aumentei para todo mundo? Que joia! Ah! É verdade, Rosalto. Sim, sim, sim. Vamos lá. Sim, Claudio. O seu investimento, ele retorna em dólares, no escritório virtual, e a cada vez que você quiser tirar, você pode fazer saques da empresa duas vezes por mês, no máximo, de no mínimo 100 dólares cada vez. esses saques é que vão para a sua carteira em bitcoins. Então, o valor dos traders, os tradings, eles são aplicados todo dia útil. Você recebe 10% do seu investimento por dia útil durante 20 dias úteis, na maior parte de 30 dias corridos. Agora, esse dinheiro que você ganha todo dia, isso vai acreditado no seu saldo de consórcio na madrugada de sábado. Nem no fundo! Viu, perdoe? Sempre ao sábado. Por isso que o movimento de mineração, de compra de produtos, de mineração na empresa, aumenta sobremaneira aos sábados. Até quando a pessoa ganha, recebe o seu saldo de trânsito e aproveita para comprar o seu acosto de mineração. É bom que aumenta o movimento dos altos de semana, e segunda-feira, pá! Binário. Mais alguma? De onde uma? Quanto chama só hoje? Hoje arrebentou, deu mais 30, né? Aqui não é nosso. Deixa eu ver se tiver. Aqui. Eu tenho... 28, deu mais 30, né? Beleza. Olha, Cláudio, a Bolsa de Valores, ela se aproxima por comprar moedas digitais, né? Se você for comprar moedas digitais para ganhar em cima das moedas digitais, aí seria como Bolsa de Valores. Aqui não, aqui é como se você fosse minerador de ouro, tá? Você está investindo o seu dinheiro em máquinas de robôs que trabalham para o blockchain das moedas e que retornam diariamente meio dólar para cada 1 Terahertz por segundo que você contratar a empresa. 1 Terahertz por segundo custa 75 dólares. Você paga 75 dólares por 1 Terahertz por segundo, que é a capacidade de processamento da máquina, e recebe como retorno meio dólar por dia de renda até o Teto que você comprava. Quanto maior o valor de Terahertz por segundo que você comprar, multo dos 75, maior será o seu Teto a ganhar. Ok? Então, é um dinheiro tranquilo, previsível, sem riscos e não tem que ficar dependendo da valoração ou não das moedas digitais. Beleza? E é isso que me fascina. que eu não tenho paciência e é para ficar olhando gráfico. Eu não tenho paciência. Até vou ter um dia, né? Mas, neste momento, estou muito focado em ganhar dinheiro, ganhar dólares, ganhar reais e ganhar Bitcoin através da crédito do Ant. É muito mais tranquilo. Não, o Unilev é uma bonificação que você ganha sobre os contratos do Trader que a gente só fez na sua equipe e até seis gerações. De acordo com o pacote que você está qualificado, seja ele líder, manager, etc., você vai alcançar uma profundidade X que chega ao máximo quando chega a executir. Por exemplo, ganha até seis gerações de profundidade no ganho Unilevel sobre os pacotes de investimento em trading. Tá? Tá? Adriana, o problema do trading é que ele é um outro produto, diferente da militação. O trading é moeda, né? Então, a companhia só aceita moeda para pagamento do trading. Tem que ser muito rápido porque eles dão 100%. Em 15 dias, tem que colocar o dinheiro rápido para consumar. Entendeu? Saldo nem sempre é dinheiro. Então, o binário, Rosalvo, ele paga de 10% a 50% de bônus sobre a pontuação acumulada na perna menor. Tá? Você tem duas pernas, uma delas sempre é menor que a outra. Né? O partner tem 10% de ganho e bônus. Tá? Recomendo que você faça o ganho o mais rápido possível assim que você puder. Então, upgrade, claro, você faz quantas vezes quiser, tá? O que você tem que... Até dois por mês é saques de créditos salvo seu para bitcoins. Tá? Até duas vezes por mês. Beleza? Eu hoje saquei do meu contrato, só posso fazer mais uma vez este mês. entendeu, Rosal? Maravilha. Gente, 21h50, eu vou ser expulso aqui do meu prédio. o que é que está aqui arrumando o escuro. Não sei se a nota está ligada ainda. É, Michel, não dá para voltar, não. Uma vez que você comprou um pacote X, não dá mais para comprar os menores, tá? objetivo é que todo mundo chegue no pacote executivo, que é aquilo que melhor paga. Quando você compra um pacote menor que executivo, você está recebendo uma parte daquilo que foi programado para te pagar. Tá? Toda vez que você comprar um pacote menor que executivo, você está recebendo menos do que aquilo que é possível ganhar sobre cada terares por segundo. Tá? Porque no executivo, você ganha 200%. Todos os pacotes são melhores que ele, se ganha menos que 200%, ok? Beleza. Valeu, Cláudio. Um grande abraço para ti, bom descanso. Gente, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Foi uma honra estar com vocês.